Professor, eu não sei se estou correto, mas a psiquiatria de antigamente tratava os problemas de sono e alguns transtornos mentais com eletrodos, descargas elétricas. É isso mesmo? Isso ainda é atual? Faz isso ainda atual? É, Berson, isso é atual sim, tá? Hoje, quando a gente, de certa forma, fornece um medicamento para um indivíduo que vai tratar um transtorno psiquiátrico, vamos dizer, o que acontece? De certa forma, você está fornecendo substâncias químicas, neurotransmissores, né, para esse indivíduo. E esse efeito, ele também pode ser estimulado com o uso de eletrodos. Esse exemplo que eu falei, Berson, ele é um exame que faz o mapeamento, tá, do sono do paciente. Então, eu coloco eletrodos na cabeça do paciente e eu consigo fazer um estudo da atividade elétrica do paciente. Isso que você está colocando são eletrodos que vão fornecer corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela vai estimular os nossos neurônios. E esses neurônios, esses neurônios, uma vez estimulados, podem sim liberar neurotransmissores. Então, existem sim estudos, ou melhor, tratamentos, né, para problemas psiquiátricos, depressão e outros transtornos, que ao invés do paciente utilizar medicamentos, ele pode sim utilizar eletrodos. E esses eletrodos vão estar associados, né, à liberação de substâncias químicas. Então, todo o nosso, todo o funcionamento do nosso cérebro, né, ele é, de certa forma, ocasionado por estímulos elétricos. Se a gente for imaginar os nossos neurônios, é como se fossem fios condutores, tá. Então, é legal essa sua pergunta, existem sim tratamentos, tá, e são tratamentos até menos invasivos, vamos dizer, tá. Diz que para tirar a ressaca é só chupar balinhas para colocar açúcar no sangue e assim equilibar a glicose novamente tirada pelo álcool, né. Quando a gente fala da ressaca ou eberson, existe todo um processo extremamente complexo, né. Quando eu comecei essa aula hoje, eu até coloquei aqui para vocês, falei, olha pessoal, hoje a gente vai falar de uma maneira um pouco mais generalizada, porque esse assunto, ele é extremamente rico, extremamente complexo e a gente pode até fazer mais algumas aulas, se vocês acharem interessante, falando de alguns pontos, né, mais detalhados. Mas a ação do álcool no organismo, ela é bastante generalizada. Então, essa questão do açúcar que você colocou é um ponto sim, mas a gente tem outras interferências, né. Então, eu posso pensar em relação, né, a como esse álcool ele é metabolizado. Então, no fígado, nós vamos ter a produção de substâncias que são tóxicas, e essas substâncias são frutos da decomposição, da oxidação, melhor dizendo, do etanol. Ele é considerado uma droga, né, o que que vem a ser uma droga, né. A gente chama de droga qualquer substância que possa atuar, né, em um ou mais sistema do nosso organismo, né, de modo que essa substância não é produzida naturalmente pelo nosso organismo, e ela provoca alterações no seu funcionamento. Então, o etanol, ele causa alterações, ele não é produzido para o nosso corpo e ele causa alterações. E essas alterações, né, elas são diversas, principalmente quando a gente fala no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, tá. Então, o etanol, ele vai atuar no nosso sistema nervoso. Esse é um ponto também importante, que vai estar associado a vícios, vai estimular a produção de serotonina, de dopamina, de substâncias que vão produzir um certo bem-estar momentaneamente, né. Mas, enfim, a gente tem uma complexidade muito grande. Hoje, né, existem alguns estudos, né, até o Eberson tá falando aí da ressaca, que fala muito da questão da hipófise, né. A hipófise, na realidade, ela é uma glândula que coordena todas as outras glândulas do nosso corpo, e o etanol, ele age sobre a hipófise. Então, o que acontece, as pessoas falam, ai, a cerveja é diurética, as bebidas alcoólicas, elas são diuréticas. Não é que elas são diuréticas. O que acontece é que, uma vez a hipófise, ela é, né, é bloqueada pela ação do álcool, ela não manda sinal para outras glândulas, né. E, de certa forma, o nosso organismo não funciona como deveria funcionar. Então, todo aquele líquido que você tá ingerindo, né, de certa forma, os nossos rins não estão filtrando e você tá eliminando. Então, grande parte, né, dessa urina que tá sendo eliminada, você vai eliminar outros sais, outros nutrientes que o organismo deveria absorver. Então, isso também é um fator que vai contribuir para os sintomas da ressaca. Então, os sintomas que nós colocamos aí da ressaca, ele é bastante complexo, né. Entra a questão do funcionamento dos nossos rins, da eliminação excessiva de urina e, com isso, a gente elimina também outros nutrientes aí, outros micronutrientes, vitaminas que não eram pra ser eliminados, né. E entra também a questão que eu coloquei pra vocês das fases do sono, né. A gente precisa entender que o sono, ele tem um papel importante, né, no nosso metabolismo, tá. Inclusive, existem questões de obesidade relacionada com a falta de sono. e as grandes modificações, os grandes processos que ocorrem no nosso corpo enquanto nós estamos dormindo, são algumas fases do sono. E são essas fases do sono que são tão importantes que o etanol acaba bloqueando, né. Então, esse é um ponto interessante. Então, esse é um ponto interessante. Então, esse é um ponto interessante.